Olá pessoal boa tarde é o Marcelo aqui do canal MG Manutenções quero demonstrar a mesa de pé Luiz 15 mesinha de centro para a sala em madeira teca madeira maciça entendeu mostrando o modelo dela aqui você pode ver o veio dela como é que foi feita a emenda aqui ó o tipo da fresa que a mesa para emendar madeira fresinha bem simples você quase não vê a emenda da madeira pode ver o trabalho dela que chique que é aqui tá outra mesinha feita entendeu vai precisar ver bem o modelo dela modelo bem caprichadinho as duas juntas vale a pena madeira maciça dura bastante tempo e aqui no mato grosso tem muita teca tem muita madeira e olha só que coisa mais linda madeira trabalhada bem recortado espero que vocês gostaram entendeu deixa um joinha embaixo curte compartilha ajuda nós aí valeu pessoal um abraço até mais